Olá pessoal, vamos a mais uma rápida teoria aqui de One Piece. O SOP pode ganhar uma grande habilidade vinda de Vegapunk? Mas qual seria essa habilidade? Vamos falar sobre isso após a vinheta. O capítulo 1066 trouxe muitas coisas e revelações e uma delas foi a introdução do verdadeiro Vegapunk. Que é inspirado no físico Albert Einstein. E algo que me chamou muito a atenção foi em sua fala assim que Vegapunk nos foi apresentado. Nesse quadro diz, abre aspas, Mais uma falha, talvez o espaço-tempo tenha se dobrado no meio do teletransporte, fecha aspas. Essa fala é muito emblemática vindo de Vegapunk, porque ele por ser inspirado em Einstein, ser apresentado com um texto sobre espaço-tempo é muito genial da parte de Yoda, já que o estudo de espaço-tempo é um dos grandes trunfos dos estudos de Einstein. Muito legal essa fala e essa homenagem ao maior cientista e físico que já existiu. Mas talvez essa frase nos ligue a outra coisa e que vai culminar na teoria deste vídeo. Para quem não se lembra, no capítulo 1063, fomos apresentados aos poderes do bando do Barba Negra e um deles era Van Algor, que tinha a fruta do teletransporte, exatamente o estudo que Vegapunk está tendo neste momento. Como nós imaginamos que Van Algor será o X1 de Usopp, já que ambos são atiradores dos bandos, no início eu achei que esse teletransporte de Van Algor iria forçar Usopp a ter um haki da observação muito avançado para que pudesse descobrir onde Van Algor iria se teletransportar. Mas agora vendo este estudo de teletransporte do Vegapunk, acredito que talvez este seja um upgrade que Usopp possa ganhar aí no arco de egghead. Ele poderá se teletransportar também com o auxílio de alguma criação do Dr. Vegapunk, colocando os dois atiradores em pé de igualdade em sua luta. Eu acredito que o arco de egghead vai trazer muitas melhorias para os Mugiwaras. E se for isso mesmo, o teletransporte faria muito sentido a Usopp muito mais forte. E aí, o que vocês acham dessa teoria? Deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, o que vocês acham dessa teoria?